Oi gente, tudo bem com vocês? Tô meio descabelada aqui de top de academia porque eu acabei de treinar E bom, vou começar o desafio da Chloe de duas semanas de abdômen, então vamos ver se vai dar resultado Hoje é domingo, eu vou começar amanhã, segunda-feira E eu vou tirar minhas medidas agora, vou tirar uma foto Pra também no dia, quando acabar o desafio, eu colocar essa mesma roupa Pra gente ver se teve alguma diferença Como eu tinha falado no vlog, eu tô treinando sempre E eu engordei nessa quarentena porque eu tô comendo muita besteira, mas tô sempre treinando Então eu não sei se vai dar muito resultado, já que eu tô sempre treinando Porque a maioria dos vídeos que eu vejo que dá muito resultado é o pessoal que tá totalmente parado E aí faz o desafio Mas vamos ver, né, vou entrar nessa E também essa semana eu vou tentar melhorar minha alimentação Então eu não vou só participar do desafio, como eu também vou melhorar a alimentação Então eu acho que vai dar um bom resultado essas duas combinações de alimentação e treino Então vamos lá tirar as medidas Um pouco short Pra conseguir medir bem aqui o meu culotinho E olha só a minha barriga Ai, era uma vez, né Enfim, vamos lá A minha cintura é mais fina, né Eu tenho um quadril mais largo Calma aí, deixa eu pegar um papel Relaxa Deu Foi 88 Cintura Então é isso, gente Vou tirar uma foto agora no meu celular Pra no final colocar um antes e um depois E amanhã a gente começa com os treinos Tô nervosa Ai, eu quero que dê resultado Dia 1 Gente, já acabei E eram dois vídeos O primeiro foi full body Então teve braço Braço foi menos Mas teve perna Teve abdômen Enfim, teve... Ai, tô ofegante ainda Teve cardio E no segundo era só abdômen E juro, meu abdômen tá queimando Mas é, esse foi o primeiro dia Amanhã o treino é um pouco mais longo também Se eu não me engano são três vídeos E enfim, é isso Vamos para o segundo dia de desafios da Chloe E eu acho que eu não vou gravar muito todos os dias Porque senão esse vídeo vai ficar enorme Porque são 14 dias Mas bom Hoje a gente tem o vídeo de todos os dias Que é um que ela escreve Do this everyday Ai, tem o abdominal mesmo de ontem Na verdade são os dois vídeos iguais O de ontem E um opcional Se eu não tiver morta Eu faço opcional Se eu tiver morta Eu vou fazer só os dois de ontem mesmo Dia 2 finalizado, galera Gente, quarto dia Ó Só tem quatro dias que tô fazendo os exercícios Mas calma, a luz tá aqui Eu já comecei a perceber uma diferença No meu condicionamento Eu já tava treinando todos os dias Só que eu achei os treinos da Chloe Bem pesadinhos até Porque são um pouco mais longos O de ontem foi 45 minutos O de hoje deu 35 E os meus treinos eu sempre tava fazendo em torno de 30 minutos Então tava um pouco mais longo E treinando muito o abdômen, né Então assim, nos primeiros dias eu já tava morrendo No meio do treino, já não tava aguentando mais Hoje eu já consegui fazer bem mais de boa Então acho que meu condicionamento pro final só vai melhorar E hoje eu gastei Acabar aí Ó Eu deixo o relógio ligado um pouco mais Porque eu continuo treinando, né Então deu 43 minutos por enquanto E eu treinei 355 horas Coincidência, eu já tô com o mesmo choro que eu comecei Eu não vi muita diferença no meu abdômen ainda não Na verdade, aqui, ó Nesses... Nossa, tem um oveio aqui, é isso? Nesses lugarzinhos aqui, ó Eu tô sentindo que já tá dando aquela... Entendeu? Fundadinha Só que eu tenho muito puxinho Tipo, muito puxinho mesmo Então, eu ainda não vi uma super diferença Tô tentando controlar a alimentação Mas vamos ver no final, né Só tem 4 dias É dia de descanso Hoje era... Hoje é o nono dia, né E assim Eu estava tentando comer saudável Porém, a gente fez uma festa junina aqui em casa Só nós quatro, tá, gente? Por favor Só eu, meus pais e minha irmã Mas assim, festa junina que eu digo A gente fez comidas de São João Canjica Bolo de milho Cachorro-quente Pra não passar em branco E, né Aí no sábado, meu Deus Comi canjica, gente Até não aguentar mais Mas Eu estou percebendo uma melhora No meu condicionamento Sinto meu abdômen mais forte também E sinto que se eu estivesse mais magra Provavelmente os músculos estariam aparecendo Só que eu preciso perder a camada de gordura em cima Pra aparecer, né Um pouco mais complicado Mas no final No último dia A gente vê aí se mudou alguma coisa Nas medidas, né Gente, ó Vim aqui gravar pra vocês Como estou Faltam quatro dias Pro desafio acabar E eu vou falar a verdade pra vocês Meu condicionamento melhorou muito É... Nos primeiros treinos Eu estava, tipo, morrendo Mesmo malhando todos os dias Eu estava achando É... Bem pesado Assim, o primeiro Assim, eu não sei explicar muito bem O que eu estava achando na verdade Porque, assim, é... Eu... Não é que eu estava ficando cansada Mas como era muito exercício de abdômen Tipo, muitos mesmo Meu abdômen estava, assim, Vendo muito, muito, muito E agora eu já consigo Sentir que eu consigo fluir mais Mas antes eu estava fazendo Tipo, 20 segundos Aí faltavam 10 minutos pra acabar E eu já estava, pelo amor de Deus, moça Sabe? Parando Agora eu faço direto E... Estou me sentindo bem melhor Enfim Daí, sobre o ponto principal O meu abdômen O que estou achando Eu sinto Que ele está mais forte E sinto... Ó, eu sinto o músculo aqui Ó, eu vou Travar a barriga E meu umbigo fica muito feio Com a barriga travada Mas eu sinto O músculo aqui Só que não adianta nada, meu amor Ter o músculo Se você tem a camada de gordura em cima Entendeu? O músculo não vai aparecer A gordura vai aparecer em cima Então, assim Eu tentei controlar a minha alimentação Mas, gente É muito difícil na quarentena Aqui em casa Está tendo muita besteira Aí a gente foi fazer Nossa festinha junina Comi um tanto de canjica Então é complicado, né? Eu acho que as medidas diminuíram No dia que eu medi também Eu estava me sentindo bem inchada E... Mas é isso, gente Eu real sinto o músculo aqui Me sinto mais forte no abdômen Mas eu vou ter que controlar muito Minha alimentação E nessa quarentena realmente Está complicado Então, quem sabe Eu não faço esse desafio de novo Depois que a quarentena acabar Mas não vamos desistir, né? Faltam quatro dias Vai que Esses quatro últimos dias É a transformação Que vai aparecer gominhos aqui Gente, o desafio acaba amanhã E minha barriga está assim Não tem muita diferença É... Pra falar a verdade, né? Tipo... Está aqui ainda Só que eu sinto Meu abdômen mais forte Eu realmente sinto o músculo Quando eu pego Principalmente aqui na lateral E pra perder gordura abdominal É mais alimentação mesmo E nessa quarentena Está sendo muito difícil Controlar a alimentação E não comer besteira Então... É um processo, sabe? Eu acho que foi bom Assim... O desafio Eu sabia que eu não ia Terminar o desafio Com a barriga trincada Entendeu? Mas... É, a gente está aqui Vamos ver amanhã, né? Vai que tem uma super diferença Acho que não, mas... Bom dia, gente Então, hoje é o último dia de desafio da Chloe E eu já estou pensando em enchar minhas medidas Mas, assim Eu ainda não fiz o dia de hoje de exercício Eu não sei se vai influenciar em muita coisa Mas... É... Eu estou com medo Hoje é domingo, hein? Do final de semana Eu estou com medo de comer muita besteira E amanhã acordar muito inchada O que vocês acham? Eu acho que eu vou tirar a medida hoje E tirar a medida amanhã Porque, gente Eu sou uma pessoa que Incho muito fácil E aí a gente compara Se amanhã tiver melhor Melhor ainda Ó Abaixinho E olha só a minha barriga Mano, eu tenho muito esse buchinho aqui Enfim, vamos lá Vamos abrir aqui, né? Ó Minhas medidas Do outro dia Gente, olha isso Deu 82 E no dia que eu medi Deu 88 Agora vamos medir a cintura Gente, minha cintura 68 Gente, 68 E tava 73 Então é, claramente nas medidas deu resultado Diminuiu Eu não tava mochando na hora de medir Nem nada do tipo E assim, eu não vejo tanta diferença Só que realmente nas medidas deu Então, deu resultado Agora eu vou tirar uma foto Pra gente ver Eu vou tirar com esse short que eu tô mesmo E aí se eu ver que não ficou muito parecido Porque eu tinha tirado com o short jeans Mas eu tirei com o short jeans Com ele mais baixo assim mesmo Aí eu tiro com outro short Mas gente, foi o que eu falei Eu tava tentando É, seguir uma alimentação saudável e tal Só que eu tava exagerando em muita coisa E comendo muita besteira Justamente porque as 40 Eu tava me deixando maluca E meus pais também tão comprando Umas coisas diferentes aqui pra casa Então Acabou a questão da bagunça Então eu vou gravar nesse cantinho Terminei o desafio Isso, meu abdômen Nada travado Bom Esses cabelinhos aqui suados Agora eu vou falar pra vocês O que eu achei do desafio É impossível você não ter resultado Tipo, nem que seja mínimo Igual foi o meu Porque visualmente A gente não consegue ver tanto resultado em mim Igual os milagrosos Que a gente vê aí no YouTube Mas nas medidas A gente consegue ver uma diferença sim Só que são 14 dias Trabalhando o abdômen E fazendo os mesmos exercícios Então Eu acho que É realmente um challenge Tipo, pra você fazer Perto do verão Igual ela fala E tal Tipo, um challenge Meio pra uma coisa rápida Que você precisa Porque Eu já li bastante sobre isso A minha mãe é professora de educação física E sempre falam Que o músculo Não é aconselhado Você trabalhar o mesmo músculo Todos os dias Porque ele precisa de um tempo de descanso Então Durante todo o desafio Tiveram dois dias de descanso Eu acho E fazendo os mesmos exercícios Em dias seguidos Então assim O abdômen não descansa Sabe? Sem contar que se torna uma coisa Totalmente maçante E cansativa Porque Mano 14 dias Fazendo Os mesmos exercícios É muito chato Tipo, juro Hoje eu terminei esse desafio Na força do ódio Porque eu não estava aguentando mais Se fosse mais de 14 dias Eu não ia terminar esse desafio Juro pra vocês Então assim Foi uma bela jogada de marketing Na verdade Porque ela colocava Você pra repetir Todos os dias Dois vídeos Intercalando Outros dois Mas no vídeo dela Tem mais de 70 milhões De visualizações Porque eu mesma Eu dei um tanto De visualização pra ela Durante 14 dias Eu visualizei O mesmo vídeo Todos os dias Com anúncios Sempre com anúncios No começo do vídeo Gente, essa mulher tá rica Cê tá rica Mas é Foi bom fazer o challenge Pra testar e tudo mais Mas eu realmente Não estava aguentando mais Outras amigas Que estão fazendo comigo também Elas começaram um dia depois Elas vão terminar amanhã Também não estão aguentando mais Justamente porque É o mesmo vídeo Com a mesma música A mesma voz Da mesma pessoa Gente, juro Nossa Enche o saco Real Eu não aconselho vocês a fazerem Nessa quarentena Eu sempre estou recebendo perguntas De como eu estou fazendo exercício Eu geralmente estou acompanhando As lives do Norton As lives do Lapatim E também as lives do Glauber E vendo alguns vídeos no YouTube Então eu sempre tento variar A parte do corpo que eu vou malhar Então um dia eu malho o abdômen Outro dia eu malho o perno Outro dia eu malho o braço Outro dia eu malho o costas Justamente pra variar E pro músculo descansar E também pra não ficar Uma coisa chata e cansativa Porque esse desafio foi chato E maçante Mano, juro Eu odeio fazer Treino igual todo dia A gente cansa Isso cansa Então assim Como eu falei Eu obtive um resultado Se você tiver interesse em fazer E quiser fazer Pra ter um resultado Gente, faça Mas tipo assim Se você fizer outros exercícios Também todos os dias Você fizer um pouco de exercício Você também com certeza Vai ver um resultado Mas enfim É isso, gente Nossa, sério Eu juro que hoje foi na força do ódio Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem um like aqui Inscrevam-se no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau